Pronto, quando você quiser, pode começar. Marvins, você está me escutando? Agora saiu a... Oi? A gente não ouve o Marvins, né? Não estamos escutando você, Marvins. Deixa eu botar aqui no chat. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor, o senhor está me ouvindo agora? Sim. Que coisa chata essa tecnologia. Vocês estão me ouvindo? Ok. Deixa eu tentar... A gente está te ouvindo e está te vendo. Mas quando você colocou a apresentação, a gente não te ouviu. Estamos vendo a apresentação. Fale alguma coisa, tipo... Ah... Se você falou, ninguém te escutou. Eu acho que eu vou ter que fazer do meu, Marvins. Eu vou mandar para o meu e-mail. E vou compartilhar aqui. Porque senão não vai dar certo. Vamos lá. Vamos de novo, pessoal. Você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Quando eu divido a tela, é que dá problema. Oi? Quando eu divido a tela, o microfone... Meu microfone... Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar e aí você só vai comentando. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Fica melhor assim. Então, eu vou abrir aqui a tua apresentação. Vou abrir só um instantinho. Pronto. Que aí eu vou, então, dividir tela. Para o trabalho. Não. Não, não é isso aqui. Espera aí. Onde está estranho? Eu chego. Eu vou procurar. Carregar do meu computador. Deixa eu tentar mais uma vez, Dai. Não. Graças a Deus que ele não está aparecendo aqui para mim. Espera aí. PowerPoint, procurar. Vou ter que gravar esse teu negócio. Espera aí. É porque ele está como... Ele está como... Só mais dois minutinhos. Eu tinha imaginado que algo parecido pudesse acontecer. Primer. Tá. Agora vamos... Voltar aqui para a reunião. Share... Share screen. Procurar. Carregar do meu computador. Data... Ué. Cadê ele? Eu não botei no macroeconomista, totalista e desenvolvimento? Ué. Eu mando de novo. Não, não, não. Não é isso, não. Eu gravei no lugar errado. O NB... Ué, mas... Deveria estar aqui. Você tem em PDF ele? Tenho, tenho. Então, manda... Tenta em PDF, que eu acho que o problema é por você estar... Não, PDF não, em PowerPoint. Eu não tenho. Os slides são fáceis... Eu fiz em LaTeX. Em TeX? Eu acho que esse que é o problema que está acontecendo aqui, porque eu não estou conseguindo... Mas o senhor consegue... O senhor consegue abrir... Deixa eu ver se eu faço uma outra coisa aqui. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. O NB... Macroconistores de Desenvolvimento... Beamer. Tá. Vamos ver se ele agora vai reconhecer. Espera aí. Aula 1. Espera aí. Vamos lá. Vou carregar meu computador. Ah... O NB... Macro de Economia Estruturalista de Desenvolvimento... Ué... Onde é? Acho que eu não estou conseguindo localizar essa porcaria. Compartilhamento de tela. Área de trabalho. Área de trabalho. Janela. Professor... Ah, achei, 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 achei. Tem uma opção incluindo o som do computador. Não, achei. Na chave roxa. Vocês estão vendo agora? Eu não. Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo, professor. Você não está vendo, Márcio? Eu estou, estou sim, estou sim. Agora eu estou. Agora você está, né? Então, é só você... É o seguinte. Eu vou ficar aqui nos slides. É só você me mandar... Enfim. Trocar. Tá legal, vamos lá. Bom dia, bom dia, pessoal. Eu peço desculpas. Eu pergunto mais uma vez, porque eu estou com... A gente teve esses probleminhas técnicos no início. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Márcio. Ótimo, ótimo. Então, obrigado aí pela paciência. Eu peço desculpas de novo. E o que a gente vai tentar fazer nesses próximos minutos é apresentar o modelinho, né? Que a gente desenvolveu com o professor Ebe, que saiu recentemente, saiu no ano passado, na Structural Change in Economy Dynamics. E o título do artigo resume bem a proposta do modelo. It's a New Developmentalist Model of Structural Change, Economic Growth and Middle-Income Traps. A apresentação tem em inglês, mas... Os slides são em inglês, mas a apresentação vai ser em português. E é uma tarefa, sim. Apresentar modelo é sempre um pouquinho tricky. É um pouquinho... Porque tem vários passos algébricos que, inevitavelmente, a gente não pode apresentar. A gente não vai poder passar por cada um dos passos algébricos das demonstrações. E, normalmente, como esses passos fazem parte do exercício lógico, da narrativa formal, a gente perde alguns desses passos. Às vezes, fica difícil acompanhar a narrativa. Então, apresentar modelo é sempre uma coisa um pouquinho complicada. De todos modos, eu vou tentar, nesses próximos minutos, mostrar para vocês os principais blocos de equações e a história por trás de cada um desses blocos. A gente vai tentar enfatizar a história por trás de cada um desses blocos para tentar enfatizar muito a intuição por trás de cada um dos passos. E até a gente chegar, inclusive, nas demonstrações de resistência de equilíbrio, de estabilidade local desse equilíbrio, a intenção econômica por trás desses resultados, e, finalmente, algumas ilustrações numéricas. Algumas ilustrações, um exemplo numérico. Então, professor, o senhor pode passar o slide, por favor? Passei. Eu tinha entendido que, na aula anterior, com o professor Ero, vocês foram mais em detalhe nos princípios, por exemplo, o novo desenvolvimentismo, que são sete, dez princípios, a depender da apresentação que a gente está lendo. No artigo, a gente trabalha com sete princípios, seven principles for new developmentalism. Aqui eu não vou me concentrar nessa parte. A gente vai tentar ir o mais rápido possível para o modelo, mas só a título de intuição. Tradicionalmente, em teoria do crescimento, a gente faz uma separação. Frequentemente, vocês vão ver essa separação na literatura entre os determinantes do desenvolvimento, os determinantes do crescimento, que são determinantes imediatos ou determinantes deep determinants, determinantes profundos, não sei se é uma tradução justa. Então, se a gente está pensando, por exemplo, em acumulação de capital, acumulação de capital físico ou capital humano, é a questão da disponibilidade de recursos naturais, a disponibilidade de meios tecnológicos, a fronteira tecnológica, a posição da fronteira tecnológica, todos esses são determinantes imediatos, determinantes imediatos do crescimento. E, frequentemente, quando vocês vêm discussões sobre geografia, o papel da geografia no desenvolvimento, aí o argumento do Sachs, a relevância da geografia, a posição de rio, montanha, ou das instituições, se a gente está pensando em Assemóbulas, se a gente está pensando no norte, esse seria um deep determinant, esses seriam determinantes mais profundos, por assim dizer. O que a escola desenvolvimentista, a escola brasileira do desenvolvimentismo, um dos elementos que distingue a escola brasileira do desenvolvimentismo de outras teorias, e talvez essa é uma das principais, ou está entre as principais contribuições que o novo desenvolvimentismo propõe para a literatura, é a ideia de que o regime de política macroeconômica, o regime de política macroeconômica é um dos determinantes profundos do desenvolvimento, está entre os deep determinantes de desenvolvimento. Isso de maneira especial nos chamados países de renda média, os países que têm renda média, e países que têm renda média e que eventualmente estão em uma armadilha, uma armadilha de renda média. Naturalmente, quando a gente está falando do regime de política macroeconômica, um dos preços importantes, em termos macroeconômicos, é a taxa de câmbio. E é isso que talvez vocês estão cansados de saber, mas o desenvolvimentismo tem levado adiante o argumento, a ideia de que uma apreciação, uma demasiada apreciação da taxa de câmbio em países como o Brasil e a Argentina, ela ajuda a explicar a existência da armadilha de renda média nesses países, e seria o resultado de dois mecanismos. Então, essa sobreaprestação cambial em países como o Brasil e a Argentina, foi o resultado de dois mecanismos principais. A doença holandesa, a doença holandesa por um lado, e uma estratégia de crescimento, uma estratégia de crescimento baseada, baseada na poupança externa. Então, doença holandesa e uma estratégia de crescimento baseada em poupança externa. Então, a gente vai começar a somar os poucos elementos nessa nossa narrativa formal, que a ideia apresentou um modelo formal, dessa doença holandesa, dessa estratégia de crescimento baseada em poupança externa, e os demais elementos que fazem parte, então, desse novo desenvolvimento. Então, enfatizando o papel do regime de política macroeconômica como um dos elementos deep determinants do desenvolvimento econômico. Pode passar o slide, professor? Então, a ideia dessa história que a gente está tentando contar, a história formal que a gente está tentando contar, é o seguinte, a gente vai ter uma série de variáveis, o uso dos fatores de produção, então, o uso do trabalho, o uso do capital, esses fatores de produção, eles vão ser dinâmicos no modelo. Eles vão ser dinâmicos. E como a taxa real de câmbio é uma variável muito importante, traz para a história que a gente está contando, ela vai ser a variável de controle de política. Então, a gente vai ter um modelo em que a gente vai chegar em fatores de produção, a taxa de emprego, o nível de utilização da capacidade, o nível de investimento, elas são variáveis dinâmicas, são variáveis endógenas e dinâmicas no modelo, enquanto que a taxa real de câmbio, ela vai ser a nossa variável de controle. Essa é uma vantagem e uma limitação do modelo. E por que uma vantagem? Uma vantagem porque, desse modo, a gente consegue tratar a taxa de câmbio de forma exógena, e, ao tratá-la de forma exógena, a gente consegue ver como o modelo se comporta com diferentes regimes para a taxa de câmbio. Então, isso permite estudar melhor os mecanismos por trás da taxa de câmbio, que vão da taxa de câmbio às demais variáveis macroeconômicas. Então, essa é uma vantagem. E qual que é o custo disso? O custo disso é que a gente não vai estudar nesse modelo os determinantes da taxa de câmbio. Então, como os agentes, os diversos agentes econômicos, eles interagem para determinar essa taxa de câmbio, é uma discussão que fica de fora desse nosso exercício, é uma coisa que a gente pode pensar para uma pesquisa futura. Inclusive, vocês, não sei se vocês se interessam, pelo menos vocês podem pensar nisso, para uma pesquisa futura, uma coisa que nós não fizemos nesse período. O modelo está estruturado em sete blocos, sete blocos de equações, e cada bloco tem uma razão importante de ser, e cada bloco, direta e objetivamente, está refletindo ainda pelos princípios que vocês viram do novo desenvolvimentismo. Então, a gente vai ter um primeiro bloco de equações que vão ser as condições de oferta, que são fundamentais, que a gente precisa de ter as condições de oferta da economia, a tecnologia que está governando essa economia. A gente vai ter as condições de demanda da economia, a gente também vai ter condições, a demanda efetiva, o princípio é a demanda efetiva, a gente vai ter condições de demanda. O terceiro bloco de equações é o progresso técnico, então a gente tem uma técnica de produção, que são as condições de oferta, as condições de demanda e o progresso tecnológico como ele se comporta nessa economia vai ser o nosso terceiro bloco de equações. O quarto bloco de equações vai ser a representação de mudança estrutural, como a mudança estrutural entra no modelo. Os blocos 5 e 6 vão estar relacionados tanto à determinação dos preços nessa economia quanto ao conflito distributivo. Esses dois blocos de equações vão ver que eles estão relacionados, porque a variação dos preços vai responder à dinâmica do conflito distributivo. Então, a gente tem a dinâmica dos preços como o quinto bloco de equações, o conflito distributivo como o sexto bloco de equações e, finalmente, uma discussão sobre a taxa de câmbio, sobre a taxa de câmbio real. Então, esses são os sete blocos de equações que a gente vai tentar apresentar aqui nesses próximos minutos. Pode passar o slide, por favor. O nosso ponto de partida nas condições de oferta é uma função de produção, é uma tecnologia de L&T F. Professor, o senhor pode mutar o seu microfone? Está com... Posso. Espera. Ok, obrigado. Então, o nosso ponto de partida é uma tecnologia à L&T F, que é essa equação 1. Essa equação 1, uma tecnologia de L&T que a gente tem o produto, o Y, então, o Y, P vai ser o nível de preços. Então, está tudo em preços, é uma economia agregada, então, a gente só tem um nível de preço. Então, o produto é uma combinação de capital e trabalho. Capital é K, trabalho é N, só que o capital, ele depende, ele está relacionado a um coeficiente, capital alto, que é um capital alto do ratio, e o nível de capacidade, de utilização da capacidade U, porque o capital não está sendo usado 100% todo o tempo, você tem capacidade ociosa sempre na economia em termos de utilização do capital. Então, a gente tem capital, o nível de utilização da capacidade e o coeficiente técnico. Enquanto que no trabalho, a gente tem o trabalho N, a força de trabalho, ponderada pela produtividade do trabalho, então, esse é o coeficiente técnico do trabalho, é a produtividade do trabalho, Y é um pequeno, e o nível de emprego, porque da mesma forma que o capital não é usado todo ao mesmo tempo, o emprego também, os trabalhadores também não são usados todos ao mesmo tempo. Esse, e aí eu enfatizo, essa é a taxa de emprego, não é a taxa de desemprego, e é importante a gente lembrar que a taxa de emprego não é a contrapartida da taxa de desemprego, né? São duas coisas, são duas coisas diferentes. Então, a taxa de emprego é o número de trabalhadores desempregados sobre a labor force, que seria a taxa de participação, em outros momentos a gente se refere à taxa de participação. A equação 2, ela está nos dando simplesmente a condição de eficiência de um tilião de F, então a condição de eficiência nos diz que o nível de produto vai ser igual ao capital ponderado pelo nível de utilização do capital e ao trabalho ponderado pelo nível de utilização do trabalho, que é a taxa de emprego. Então, se a gente manipular a equação 2, é possível a gente chegar na equação 3 e 4, é simplesmente passando o logaritmo e derivando. A gente passa o logaritmo, deriva e rearranja, a gente encontra, olha, a taxa de variação do emprego é igual à diferença entre a taxa de crescimento da economia e a taxa natural de crescimento. Vocês lembrem que a taxa natural de crescimento é o quê? É a taxa de crescimento da população mais a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Então, a variação do emprego é dada pela diferença entre a taxa de crescimento do produto e a taxa natural de crescimento. Então, vocês percebam que quando o emprego é constante, quando a taxa de participação é constante, então, é ponto ou igual a zero, a taxa de crescimento da economia vai ser igual à taxa natural de crescimento, que é um resultado conhecido em equilíbrio. Nós estamos modelando não apenas o equilíbrio, mas também fora do equilíbrio, e por isso, a variação do emprego é dada pela diferença entre essas duas taxas. E de forma análoga, se a gente assumir que o coeficiente técnico do capital é constante, que é mais ou menos em linha com alguma evidência empírica, se não tem, ao contrário, a taxa de crescimento, a produtividade do trabalho, ela cresce no tempo, mas a produtividade do capital é mais ou menos estável. Então, variações no nível de utilização da capacidade, eles são dados pela diferença entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de acumulação de capital. Essas duas equações, equação 3 e 4, vocês conhecem os cursos de microeconomia, é a condição dinâmica de eficiência de Leontier, ok? Então, essa é o primeiro, essa é uma primeira parte do que a gente está contando, de uma função de produção Leontier, que a gente gosta dessa função, porque essa função, ela é quase uma identidade contábil. Então, se vocês manipularem a equação 1, vocês vão perceber que a equação 1, ela é praticamente uma identidade contábil, o que é muito interessante, porque ela é sempre verdade, holds always true. Pode passar o slide, por favor. Então, quando a variação do emprego é zero e quando a variação de utilização da capacidade é zero, o que a gente tem aqui? A taxa de crescimento do produto vai ser igual à taxa natural de crescimento e a taxa de acumulação de capital vai ser igual à taxa de crescimento do produto, que é muito razoável. Agora, vamos abstrair, para manter as coisas bem simples, vamos abstrair de depreciação do capital. Então, o capital não deprecia, desse modo a gente simplifica o número de parâmetros. Então, o investimento vai ser simplesmente a variação do capital, a variação do estoque de capital, ok? Se a gente manipular, manipular, é uma manipulação bem simples que está no artigo, então, vocês podem ver que está lá. A função de produção Leontief, é possível mostrar, é possível mostrar, a equação 6, quer dizer que a taxa de acumulação de capital é simplesmente o nível de utilização da capacidade multiplicado por H. E o que é H? H é o nível de investimento como proporção do produto. Então, é o I dividido por Y. I dividido por isso, investimento sobre o produto. Tudo isso dividido pelo coeficiente técnico do capital. Então, a gente tem, da função de produção, a gente obtém que a acumulação de capital é igual ao nível de investimento da economia multiplicado pelo nível de utilização da capacidade dividido pelo coeficiente técnico do capital. Todas essas relações são derivando de uma quase identidade que é a função de produção Leontief. Pode passar. Isso termina o primeiro bloco de equações. Não é para o segundo bloco de equações. O segundo bloco de equações são as condições de demanda. E as condições de demanda, de novo, a gente está partindo de uma identidade, identidade de demanda que a gente conhece das contas nacionais. Então, o produto está dividido em consumo, investimento, gastos do governo, as exportações, tudo isso com preços domésticos, a nível de preços domésticos, menos as importações. Só que as importações estão com preços internacionais. As importações vêm com o PF, o PF representam os preços internacionais. E um dos princípios do novo desenvolvimentismo é que todos os componentes de demanda, todos os componentes de absorção doméstica, então, consumo, investimento, gastos do governo, eles não são realmente autônomos, eles não são plenamente autônomos, eles vão ser induzidos, direta ou indiretamente, eles vão ser induzidos, eles são induzidos domésticos. Então, desse modo, a gente tem o que? a expressão 8 está mostrando para a gente, é que o consumo é uma função, uma propensão a consumir multiplicada pelo nível de produto. E assim, o investimento vai responder uma propensão a investir sobre o nível de produto, os gastos do governo são uma proporção também do nível do produto e, finalmente, as importações, essas que não fazem parte da absorção doméstica, mas as importações, elas também respondem à variação, à variação do nível de produto. Essa última equação, essa última equação é uma simplificação, porque a gente sabe de, por exemplo, estimativas do multiplicador de Harold, da lei de Tewall, que a elasticidade de renda das importações, ela não é igual a uma, porque a gente está assumindo que ela é igual a uma, isso é uma simplificação para manter o modelo mais simples. O importante para nós é que todos esses componentes da demanda agregada, eles vão responder, eles vão ser induzidos, eles vão responder ao nível de atividade econômica, com exceção das exportações. As exportações, seguindo aí uma tradição caldoriana que alimenta o novo desenvolvimentismo, as exportações são o único componente autônomo, verdadeiramente autônomo, de demanda agregada. Pode passar. E essa é uma equação nova, ela é uma equação de manual, de macroeconomia 1. Se a gente pegar essa identidade, essa identidade de demanda, onde todos os componentes, com exceção de 1, são induzidos, então é possível escrever o nível de atividade econômica o produto igual ao multiplicador que multiplica ao componente autônomo. E o componente autônomo é que são as exportações. Então, isso que a equação nova está dizendo para a gente. O produto é igual a sigma, que é o multiplicador que ele é esse ano, e é multiplicado pelas exportações. Agora, se a gente passar o logaritmo e derivar, um passo muito estándar em macroeconomia, se a gente passa o logaritmo e deriva, a gente tem que a taxa de crescimento do produto vai ser igual à taxa de crescimento das exportações mais a variação do multiplicador. Agora, a variação do multiplicador, todos os componentes do multiplicador no modelo, a gente assume que eles são exógenos, à exceção à exceção do envio de investimento, investimento como proporção do produto. Então, a variação, a taxa de crescimento da economia vai ser igual à taxa de crescimento das exportações mais a variação do multiplicador. E o multiplicador basicamente responde à variação do investimento, a variação do investimento. Vocês percebam que durante a fase crescente do business cycle, quando o investimento está crescendo, o produto vai crescer, as exportações mais esse acelerador, mais quando a economia está numa recessão, e o investimento está caindo como proporção do PIB, a economia vai crescer, as exportações menos essa variação, essa variação do acelerador, nesse caso, o investimento está desacelerado. E o investimento vai responder o quê? O investimento vai responder ao... A gente vai tentar trazer aqui uma representação de instabilidade rarodiana, uma representação muito simples, que ela vai aparecer em outros artigos, um, por exemplo, que tem ganhado atenção recentemente ou relativamente recente, é o tempo do Freitas e Serrano, do chamado super multiplicador na Juvia Política da Economia de 2015, eles vão ter um mecanismo parecido. Então, qual é a ideia aqui? H é o... É a equação 11. H é o nível de investimento como proporção do produto. Mil é um parâmetro. Então, quando o nível de utilização da capacidade está acima do nível normal de utilização, o nível normal dado pelas condições técnicas da economia, quando o nível de utilização está acima do nível normal, o investimento vai acelerar. Por isso que é um acelerador, um acelerador rarodiano. Então, o investimento acelera. Quando o nível de utilização está abaixo do nível normal, o nível de utilização está abaixo do nível normal, não tem perspectiva de investimento, o nível de demanda está fraco. Então, os investidores, as FISMAS, elas não vão aumentar a capacidade utilizada. Se você tem um target de 70% de capacidade e você está usando só 50%, 40%, por que você deveria investir? Por que você deveria aumentar o investimento com o proporção do PIB? Você não aumenta. Então, quando o 1 é maior que o nível normal de utilização da capacidade, o investimento acelera. Quando o 1 está abaixo do nível normal de utilização da capacidade, o investimento desacelera. Ok? A gente continua. Professor, pode passar. Professor? Ok. Ok. Então, esse foi o segundo bloco de equações. A gente vai para o terceiro bloco de equações. O terceiro bloco de equações nos diz como é que a tecnologia vai mudar. A nossa função de produção é a tecnologia no momento do tempo. Mas agora a gente precisa dizer, a gente precisa de uma história para como as condições tecnológicas dessa economia mudam. As condições tecnológicas vão mudar em termos da produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho, vocês lembram, é o inverso do coeficiente técnico do trabalho. É por isso que estamos trabalhando em termos da produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho é Y, então a taxa de crescimento da produtividade do trabalho vai depender de dois componentes. O primeiro componente é um componente caldoriano, então na equação 12 vocês veem, esse componente caldoriano é o quê? É a taxa de crescimento do capital por trabalhador. E por que isso? Porque para o novo desenvolvimentismo, uma parte significativa do progresso técnico, ele não cai do céu. Ele vem na forma de máquinas e equipamentos. It's not mana from heaven, right? Ele vem na forma de máquinas e equipamentos, de um novo software. Aqui a gente não está fazendo uma diferenciação entre tangible e intangible assets. O software seria o intangible, o hardware seria o tangible, mas é uma coisa que poderia ser feita, a gente não faz aqui. O ponto é que esse progresso técnico vem na forma de alguma coisa, de um novo computador ou de uma nova máquina. Então, à medida que o estoque de capital cresce em relação ao número de trabalhadores, essa diferença do estoque de capital e do trabalho empregado, isso vai ter um impacto sobre a taxa de crescimento da produtividade. Isso é seguindo a narrativa caudaliana. Então, esse é o primeiro componente. O segundo componente é a taxa de emprego. A gente está supondo que a taxa de variação da produtividade responde à taxa de variação de emprego. E por que isso? São duas razões por ter isso. A primeira delas é que não basta você trazer um computador novo para a fábrica, um emprego, uma máquina nova para a fábrica. Os trabalhadores precisam usar, precisam estar usando essa máquina nova, esse computador novo, para incorporar o ganho do progresso técnico na forma de produtividade de trabalho. Então, se o emprego é muito baixo, se a taxa de emprego é muito baixa, então, não importa se você chega com um computador muito moderno, isso não vai ter impacto sobre a produtividade do trabalho. Então, essa é uma primeira razão. Uma segunda razão é a seguinte, quando a taxa de emprego cresce, isso também aumenta o poder de barganho dos trabalhadores. Quando aumenta o poder de barganho dos trabalhadores, eles conseguem obter ganhos de salário real acima da produtividade. Quando isso acontece, a rentabilidade do investimento cai, mas aí as firmas respondem como a isso? Elas respondem aumentando a busca por técnicas de produção que poupam o trabalho. Então, isso é a chamada em Deus que é um cliente de hipóteses que em alguns lugares vai aparecer como a clássica Marxian hipótese. Mas essa é a ideia, o aumento da taxa de emprego, o aumento por equipe de barganho dos trabalhadores, o salário real aumenta em proporção à produtividade e as firmas vão responder aumentando a intensidade da busca por técnicas de produção que poupam o trabalho. Isso aumenta a taxa de crescimento da produtividade. Isso justifica a equação número 12. Agora, como a gente está assumindo que a taxa de crescimento, que o coeficiente técnico do capital é constante, ou seja, o capital output rate é constante, isso significa que a taxa de crescimento da produtividade aproxima a taxa de crescimento do capital por trabalhador. E se a gente assume que esse é o caso, a gente, substituindo na equação 12, a gente rearranja a equação 12 e a gente chega numa expressão bem interessante, que é a seguinte, a taxa de crescimento da produtividade é uma função da taxa de emprego e é uma função também de gama. Eu não disse até agora o que é gama. Gama é o share do manufacturing, é a porção da indústria no produto. É a porção da indústria no produto. Então, por quê? Porque a acumulação de capital traz ganhos em termos de produtividade no trabalho mediado pela participação da indústria e na economia. Porque a indústria concentra as atividades de maior intensidade tecnológica, é a indústria que concentra as economias dinâmicas de escala. Então, os processos de learning by doing são muito mais intensos no setor industrial, como eu disse, são setores com maior complexidade econômica. Embora a gente tenha que reconhecer que toda a manufatura não é igual, então, produzir carrinhos e brinquedos e produzir foguetes não é a mesma coisa e tudo isso entra na indústria, a gente não está fazendo aqui uma diferenciação entre tipos de atividade dentro da manufatura. Isso é uma coisa que pode ser feita no futuro. A gente pode fazer, dividir o setor manufatureiro em dois, três ou mais. A gente pode pensar também em gama, não necessariamente como um setor manufatureiro, mas como um setor moderno da economia, um setor que concentra as economias dinâmicas de escala, que concentra a complexidade econômica. Acontece que tem uma interseção entre o setor industrial, entre a atividade de manufatura e essas atividades de alta complexidade econômica. E esse é o gama. Então, vocês percebam que a taxa de crescimento da produtividade na equação 13 é uma função positiva da taxa de crescimento do emprego e ela também é uma função positiva da participação da indústria e da participação do setor moderno na economia. Ok? Manipulando a equação 12, a gente chega na equação 13. Pode passar, por favor. finalizamos, então, o bloco de progresso tecnológico e vamos para o bloco de mudança estrutural. E para mudança estrutural, como a gente captura isso? Justamente na variação do setor industrial na economia. Então, se o setor industrial está crescendo como proporção do PIB, isso está sinalizando um processo de mudança estrutural. Se o setor manufatural está encolhendo como proporção do PIB, você tem também um processo de mudança estrutural. Então, a variação, a equação 14 está dizendo para a gente que a variação do setor industrial na economia, a participação da indústria na economia, ela vai responder a duas forças. A primeira força é o gap tecnológico. Então, quão longe você está da fronteira tecnológica? Então, quanto maior o gap, quanto mais longe você estiver na fronteira, você vai ter um impacto negativo, você vai ter um impacto negativo sobre a contribuição, sobre a participação da indústria sobre o PIB. E também a taxa de câmbio, que é aqui representando a taxa de câmbio. Por quê? Porque uma taxa de câmbio mais desvalorizada tem evidência empírica, a gente revisa essa evidência empírica brevemente no artigo, mas uma taxa de câmbio mais desvalorizada, ela permite que setores que, vamos pensar em Brasil e Argentina, setores que o Brasil tem intrinsecamente competitivo, são setores de bens primários, commodities, agricultura, então uma taxa de câmbio mais desvalorizada, ela permite manter as margens de lucro, recuperar a margem de lucro nos setores em que o Brasil não tem uma vantagem comparativa natural, ela ajuda a reduzir uma série de externalidades negativas que um país em desenvolvimento como o Brasil enfrenta e isso permite aumentar o share de setores, de setores modernos na economia que é representado pela manutenção. Então, por isso, o beta 1 é o coeficiente que captura essa sensibilidade da participação da indústria no PIB à taxa de câmbio. Dito isso, a gente consegue definir, e a equação 15 vai ser muito importante, a gente consegue definir um QI. O que é o QI? É a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. A taxa de câmbio de equilíbrio industrial é uma redefinição, uma forma diferente de ver a taxa de câmbio de equilíbrio industrial que, que é um conceito muito caro para o desenvolvimentismo. Por quê? Porque a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é aquela taxa que mantém a participação da indústria no PIB constante. Então, ela segue automaticamente a equação 14. Se na equação 14 a gente assumir, a gente assume gama ponto igual a zero, o que quer dizer gama ponto igual a zero da participação da indústria no PIB é constante. E a gente rearranjar a expressão, a gente obtém que QI, a definição de QI, essa taxa de câmbio de equilíbrio industrial, como uma função do gap tecnológico. Então, quanto maior o gap tecnológico, maior vai ser a taxa de câmbio necessária para manter a indústria, para manter a participação da indústria constante no PIB. agora, se a gente pegar a equação 15 e brincar da equação 15 com a equação 14, isso é um passo algébrico, a gente faz a equação 14 menos a 15 e brinca com ela, é possível escrever variações da participação da indústria no PIB com uma função da diferença entre a taxa de câmbio e a taxa de corrente e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. De tal forma que, quando a taxa de câmbio de corrente está acima da taxa de equilíbrio industrial, a participação da indústria no PIB vai crescer. Mas, se a taxa de câmbio está abaixo da taxa de equilíbrio industrial, a participação da indústria no PIB vai cair. Ok? Ela vai cair. Então, essa segue de uma manipulação da equação 14 com a equação 5. E, finalmente, na equação 17, a gente vai dizer o seguinte, as exportações dependem de muitas coisas. Elas dependem de competitividade preço, de competitividade não preço, de uma série de outras variáveis que a gente vai chamar de X0. São fatores que a gente não está explicando no modelo. Mas, parte da competitividade, parte da competitividade não preço da economia, ela está vinculada, ela vai depender da participação de atividades modernas de alta complexidade econômica, com altas, com altas, elevadas economias de escala na economia. Então, a taxa de crescimento das exportações vai depender de um componente antônio, mas ela vai também depender do gama. O gama que é a participação da indústria no PIB. Então, uma economia que tem uma participação maior da indústria no PIB é uma economia que vai apresentar um setor, vai ser mais competitiva em termos de não preço e ela vai ter um setor exportador mais robusto. A gente pode pensar em termos da Alemanha, a gente pode pensar em termos da China, que são economias com um setor industrial importante e que tem um crescimento de exportações com qualidade. É isso que a equação 17 está dizendo para a gente. Pode passar, pessoal. A gente vai se aproximando então para os últimos três blocos de educações para o final da estrutura básica do modelo. A estrutura dos preços é uma estrutura bem simples também, uma estrutura de macroeconomia 1, de manual. O produto, olha, a identidade distributiva, a gente está tentando partir sempre de identidades. A gente partiu de LUTF, que é uma identidade produtiva, a gente partiu da identidade da demanda efetiva. Agora a gente está partindo de uma identidade distributiva, em que se a economia está dividida em dois fatores de produção, que é a equação 18, então o produto está dividido entre os salários, entre a folha de salários e os lucros, e os lucros do capital. E os preços, os preços vão ser determinados em uma estrutura de competição oligopolística, não perfeita. Você vai ter um markup, um mais E, que vai capturar esse markup, o preço vai ser um markup, sobre os custos do trabalho. O que são os custos do trabalho? O salário nominal, o salário nominal dividido pela produtividade do trabalho. O salário nominal, W, que é o pequeno, dividido pela produtividade do trabalho, Y. Então o preço é um markup sobre o salário dividido pela produtividade do trabalho. O que a gente vai dizer aqui, olha, o markup, o markup depende da taxa de câmbio. E por que o markup depende da taxa de câmbio? Porque quando a taxa de câmbio está mais desvalorizada, isso significa que importar, trazer um carro da China, trazer um carro da Europa, é muito mais caro. Mas se é muito mais caro trazer as coisas de fora, isso significa que eu estou aumentando a margem dos meus produtores domésticos. Então se eu estou aumentando a margem dos produtores domésticos, isso aumenta Z. E essa é a razão porque um câmbio mais desvalorizado permite um markup maior. E o raciocínio aplica-se à inversa também. Uma taxa de câmbio mais apreciada, mais overvalued, overvalued, é mais fácil importar do exterior. Mas se é mais fácil importar para o exterior, então as minhas firmas domésticas, elas precisam reduzir, ajustar as marcas de lucro delas para poder enfrentar essa competição exterior. Então se a taxa de câmbio é mais valorizada, overvalued, o markup vai ser menor. Agora, se eu substituo a equação 20 em equação 19 e manipulo, olha, vocês percebem o seguinte, o salário nominal dividido pela produtividade, se eu dividir o salário nominal pela produtividade e pelo nível de preços, eu tenho o e-share, que é o share, o labor share, a porção do salário no produto. E esse ômega estilizado, esse W estilizado, é o labor share. Então se eu brincar com a equação 19 e a equação 20, ou substituiramente com o 19 e manipular, eu tenho que o e-share é uma função do markup. Mas se o e-share é uma função do markup e o markup é uma função da taxa de câmbio, isso significa que o e-share é uma função da taxa de câmbio. O que faz muito sentido, olha, quando a taxa de câmbio é mais desvalorizada, isso está protegendo as margens de lucro dos empresários. E se as margens de lucro estão protegidas, isso vai refletir no menor labor share. Mas se a taxa de câmbio é overvalued, está sobrevalorizada, isso significa que as margens dos empresários, vão ser menores, isso vai possibilitar um way share maior, um labor share maior. E essa equação 21, essa história da equação 21. Pode passar, professor. Ok. Nós ainda estamos na estrutura de preços e eu peço para vocês o seguinte, vamos definir o seguinte, vamos definir o markup que é determinado pela taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, nós sabemos que a taxa de câmbio é Z igual a Y0 mais Y1, que é. A gente está assumindo isso, né? Então, ZI, é o markup de equilíbrio industrial, é igual a TAR, é igual a mesma expressão quando a taxa de câmbio é aquela de equilíbrio industrial. E a mesma coisa acontece com o way share. O way share de equilíbrio industrial, por assim dizer, é o way share que é determinado pela taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, se a gente subtrair essas duas expressões das expressões do slide e do slide anterior, é possível determinar, é possível escrever a equação 22, que ela está me dizendo o seguinte, desvios do way share em relação ao way share de equilíbrio industrial, eles são uma função de desvios da taxa de equilíbrio industrial em relação à taxa de câmbio de corrente. Então, se a taxa de câmbio de corrente está abaixo da taxa de equilíbrio industrial, isso significa que o way share vai estar acima do way share de equilíbrio industrial. Se a taxa de câmbio de QI está abaixo do Q corrente, então, se o QI é abaixo do Q, isso vai me dar um way share, à medida que eu reduzo o QI em relação ao QI, isso vai me dar um way share menor em relação ao way share de equilíbrio industrial. Então, a gente tem uma relação entre a taxa de câmbio e a distribuição de renda. Pode passar, professor. Como a inflação vai ser determinada nessa economia? Olha, se os preços, se os preços dependem do markup, do markup multiplicado pelo salário nominal de menos, dividido pela produtividade do trabalho, se, por um momento, a gente assume que o markup é constante, isso significa que a taxa de crescimento dos preços e a taxa de crescimento dos preços é a inflação, essa equação de 3, a taxa de crescimento dos preços vai ser determinada pela diferença, vai ser igual à diferença entre a taxa de crescimento do salário nominal e a taxa de crescimento da produtividade. Só passando o logaritmo e derivando. Então, a gente tem essa expressão. Agora, o que vai determinar a taxa de crescimento dos salários nominais? A gente tem três componentes determinadas para a taxa de crescimento dos salários nominais. O primeiro componente é o componente de expectativas. Então, se os trabalhadores estão esperando uma inflação muito alta no futuro, eles vão pedir, eu estou esperando uma inflação de 100% amanhã, eu vou pedir um aumento do salário para compensar essa perda. Então, o primeiro componente é o componente de expectativas, o PAI. O segundo componente é um componente de captura, o conflito distributivo. Então, o E-Share, o que é o E-Share? O E-Share, por definição, é o salário real dividido pela produtividade. Então, os trabalhadores, eles têm um target de E-Share, um E-Share que eles consideram justo, não porque eles olhem realmente para o E-Share. Se você perguntar para alguém na rua, a pessoa não sabe qual é o E-Share do economismo, as pessoas não sabem. Não é isso, mas como o E-Share, por definição, é o salário real dividido pela produtividade, as pessoas têm uma ideia dessa proporção, quanto produtivo elas são e qual é o salário que elas gostariam, elas acham justo que elas recebam, por assim dizer. Mas a proporção, salário real e taxa de crescimento e a produtividade me dá o ômega barra, que é o que os trabalhadores consideram desejável, essa proporção, salário real, produtividade, que eles consideram desejável. Agora, se o E-Share está abaixo desse nível, eles vão pedir aumento do salário, eles vão pedir aumento do salário. Então, se o ômega está abaixo de ômega barra, eles vão pedir um aumento do salário nominal na proporção exemplo 2. Mas, se eles estão ganhando acima disso, se o ômega está acima de ômega barra, então, você espera uma redução, uma redução da taxa de crescimento dos salários nominais, porque os trabalhadores estão sendo já recompensados acima, acima das suas do que eles consideravam desejável, do target deles. E, finalmente, o último componente, qual que é esse último componente? Ele captura o nível de atividade econômica da economia, ou o nível de atividade da economia. Então, se a taxa de emprego está alta, a taxa de emprego está alta, a economia está aquecida, isso aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Esse poder de barganha dos trabalhadores aumenta, eles conseguem obter aumentos do salário nominal, eles conseguem aumentar a taxa de crescimento do salário. Se a taxa de emprego está baixa, então, isso enfraquece o poder de barganha dos trabalhadores e eles, eventualmente, podem, inclusive, ter reduções salariais, porque isso não se vê muito. O salário nominal, ele nunca cai, mas vocês vão ter, a taxa de crescimento do salário nominal vai ser muito, muito baixa. Pode passar. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se a gente pegar essa expressão para a taxa de crescimento dos salários nominais e substituir na expressão da inflação, a gente pegar a taxa de crescimento da produtividade, que a gente já terminou a produtividade, como ela se comporta nessa economia, as condições tecnológicas dessa economia, taxa de crescimento da produtividade e substituir também na expressão da inflação, a gente vai ter que a inflação observada vai ser a inflação esperada mais essa taxa de crescimento dos salários nominais, que no fim do dia depende da taxa de câmbio, porque depende da taxa de câmbio, porque o e-share depende da taxa de câmbio e as variações do salário nominal têm uma relação com a distribuição da economia. E, finalmente, com o emprego. O emprego aqui porque vocês lembrem que a taxa de crescimento da produtividade também depende da taxa de emprego e, finalmente, vocês veem aqui o último componente, o nível de participação da indústria. O nível de participação da indústria também impacta também impacta na inflação. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o Banco Central tem uma meta de inflação. O Banco Central tem uma meta de inflação. Se o Banco Central tem uma meta de inflação e ele é crível, o Banco Central tem uma meta de inflação, todo mundo acredita no Banco Central, que é uma coisa boa, o Banco Central tem credibilidade, que consegue uma convergência das expectativas dos agentes. Então, isso significa que PI, que é o nível de inflação, vai ser igual a PII, que é a inflação esperada, que vai ser igual ao target do Banco Central. O Banco Central tem credibilidade. Então, PI é igual a PI que é igual a PI barra. Se a gente substitui esse PI igual a PI igual a PI barra na equação 25, a equação 25, a gente encontra e a gente rearranja, a gente isola o Q, é possível determinar a taxa de câmbio compatível com a meta de inflação. Então, para uma dada meta de inflação, um Banco Central que adota um regime de meta de inflação, um Banco Central que é crível, um Banco Central com meta de inflação que é crível, aceitar esse componente nos permite obter a taxa de câmbio compatível com essa meta de inflação. Pode passar. E essa é uma expressão importante, a gente tem que manter ela em mente. A gente chega no último bloco de equações que é a taxa de câmbio. E aí vai acontecer o seguinte, os déficits em current account, em transações correntes, o déficit em transações correntes é uma função da taxa de câmbio. Por quê? É uma função negativa da taxa, decrescente da taxa de câmbio. E por que isso? E qual é a taxa de câmbio? O déficit em transação inclui os exports menos imports. Imports menos exports. Se a taxa de câmbio está desvalorizada, a taxa de câmbio está desvalorizada, é mais fácil exportar, é mais difícil importar. Então, isso reduz o meu déficit. Então, a impuição é bem simples. A Dutch disease, o que vai acontecer? A doença holandesa? A doença holandesa vai acontecer quando a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é maior do que a taxa de câmbio que me permite, que mantém o equilíbrio em current account. E pense o seguinte, se a taxa de câmbio que mantém o equilíbrio em current account é quando D é igual a zero. Então, quando D é igual a zero, eu faço o que tem a equação 28, é o QCAB, o Q com equilíbrio em current account. Quando D é igual a zero, arranjando, Q é simplesmente Φ0 sobre Φ1. Então, essa é a taxa de câmbio que equilibra transações correntes. Mas se a taxa de câmbio que equilibra transações correntes está abaixo da taxa de câmbio necessária para manter estável a manufatura com a proporção do PIB, então vai ter uma doença holandesa, porque o meu setor vai diminuir com o tempo. Pode passar. Agora, a gente sabe daquela equação 26 que se o Banco Central é crível, se o Banco Central adota uma meta de inflação, existe uma taxa de câmbio que é compatível com essa taxa de inflação. a meta de inflação. Manipulando essas expressões, é possível mostrar que a taxa de câmbio que é barra, que é a taxa de câmbio compatível com a meta de inflação, a taxa de câmbio compatível com a meta de inflação vai ser a taxa de câmbio de equilíbrio em transações correntes menos o déficit. Menos o déficit. E olha o que a equação 29 vai nos dizer. Ela está nos dizendo que se eu tenho um déficit em transações correntes, então eu estou crescendo com poupança externa, uma estratégia de crescimento com poupança externa, ela implica, ela implica, se eu crescer com poupança externa e colocar junto uma meta de inflação, meta de inflação mais crescimento com poupança externa, elas implicam que a taxa de câmbio compatível com essa meta de inflação, ela vai ser menor que a taxa de câmbio que equilibra as transações correntes. Ok? Então, se a gente passar o slide, pode passar o slide. E esse sou eu. Professor? Pode. Eu quero chegar na equação 32 porque a gente está ficando um pouco atrás do tempo e eu preciso chegar nas proposições e nas simulações. É possível, é possível mostrar dentro da equação 3, ela está só mostrando para a gente que o resultado em current account, ele responde a variações, a diferença entre a taxa de juros doméstica, a taxa de juros internacional e um prêmio de risco. E manipulando essas expressões, é possível mostrar e aqui o resultado que é importante para a gente, que é a equação 32, que a diferença, a diferença entre a taxa de câmbio compatível com a meta de inflação, então, Q barra, a diferença de taxa de câmbio compatível com a meta de inflação, e o QI, que é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, ela pode ser desagregada em dois componentes, no final das contas. um primeiro componente que captura a doença holandesa, que é justamente a diferença entre a taxa de crescimento, a taxa de câmbio que me dá equilíbrio em current account e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, essa é uma doença holandesa, menos a diferença entre a taxa de câmbio de equilíbrio em casas de correntes e a taxa de câmbio da meta de inflação, que é o crescimento com poupança externa. Então, o desalinhamento cambial pode ser dividido em esses dois componentes, a doença holandesa e o crescimento com poupança externa. E esse é um dos pontos importantíssimos, um dos pontos-chave que o novo desenvolvimento e a equação tutelosa mostra ou permite mostrar essa desagregação. Pode passar. Ótimo. A gente chega no sistema dinâmico, então a gente finalmente chega no nosso sistema dinâmico, são três equações diferenciais, um sisteminha bem simples e eu queria enfatizar o seguinte, olha, da estrutura, das condições de oferta, então, daquelas condições de oferta que a gente mostrou no início, a gente tem que a taxa de variação do emprego, das condições dinâmicas de eficiência de Leão Cheff, é igual à taxa de crescimento do produto, vocês lembram, a taxa de crescimento do produto o que é? A taxa de crescimento das exportações, esses primeiros dois componentes, mais a taxa de variação do investment output ratio, ok? Então, esses três primeiros componentes capturam a taxa de crescimento do produto, menos, menos a taxa de crescimento natural, que é a taxa de crescimento natural, a taxa de crescimento da produtividade, alfa zero mais alfa dois é, ok? Menos a taxa de crescimento da população. Então, das condições de oferta, eu obtenho, combinando as condições de oferta com as condições de demanda, com as minhas equações comportamentais para a taxa de câmbio, para a mudança estrutural e para o conflito distributivo, eu tenho essa primeira equação. A segunda equação dinâmica, ela me diz, olha, variações na capacidade, no nível de distração da capacidade, de novo, isso vem da equação dinâmica, da condição de eficiência dinâmica de Langeff, variações no nível de distração da capacidade são iguais ao quê? São iguais à taxa de crescimento do produto, esses três primeiros componentes são a taxa de crescimento do produto, x zero mais x um gama mais, x zero mais x um gama é a taxa de crescimento da economia, é, perdão, que é a taxa de crescimento das exportações como função do gama mais a variação do investment output ratio, ok? Menos a taxa de acumulação de capital, a taxa de carma de termos de capital que também vem das condições de eficiência de Langeff. E, finalmente, a terceira equação dinâmica, ela é muito simples, ela está me dizendo a variação do nível de investimento como proposta do PIB responde ao acelerador, ao acelerador do investimento, como o nível de distração da capacidade está acima do nível normal, isso vai acelerar o investimento, quando a utilização da capacidade está abaixo do nível normal, isso vai desacelerar, vai desacelerar o investimento. Dessas condições, a gente obtém as condições de equilíbrio. As condições de equilíbrio acontecem quando? Quando o emprego é constante, quando o nível de distração da capacidade é constante, quando o investimento é constante. Quando isso acontece, a gente obtém essas condições de equilíbrio em que a taxa de crescimento da economia, se vocês veem do lado esquerdo, a taxa de crescimento da economia vai ser igual na primeira expressão, a taxa de crescimento da produtividade mais a taxa de crescimento da força de trabalho. Na segunda expressão, a taxa de crescimento da economia é igual à taxa de acumulação de capital. E na terceira expressão, em equilíbrio, o nível de utilização da capacidade é igual ao nível normal que é determinado pelas condições que está tendo para a economia. Então, o sistema, ele naturalmente, uma forma muito espontânea, ele recovers, ele traz de volta, ele satisfaz uma série de condições de equilíbrio que são necessárias, são desejáveis. Pode passar. Agora, a gente tem dois regimes, a gente pode estudar esse sistema com dois regimes diferentes. Qual que é o primeiro regime? O primeiro regime é um regime, e agora, em que o governo adota a taxa de câmbio de equilíbrio compatível com a taxa de equilíbrio industrial, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, o governo está a 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 quando isso acontece, o meu sistema 33, meu sistema dinâmico, ele pode ser escrito dessa forma, o sistema 34, onde vocês observarem a taxa de câmbio, que vai ser sempre a Q de equilíbrio industrial, vai ser o Q de equilíbrio industrial, e a gente vai ter um gama aqui, porque o setor humano-fartureiro está ali, ali, é constante, o setor humano-fartureiro é constante, porque a taxa de equilíbrio industrial é aquela que garante uma proporção das manufaturas no PIB ou do setor moderno no PIB constante. Enquanto que a equação 35, o que ela está me dizendo? Ah, se o governo assume, se o Banco Central tem uma meta de inflação crível, então, essa meta de inflação, essa taxa de inflação, ela vai me dar uma taxa de câmbio, que a taxa de câmbio compatível com essa meta de inflação. Como nós já vimos, essa taxa de câmbio, ela é sobrevalorizada. Então, ela é sobrevalorizada significa que ela está abaixo da taxa de equilíbrio industrial. A taxa de câmbio sobrevalorizada no contexto desse artigo é uma taxa de equilíbrio que está abaixo da taxa de equilíbrio industrial. Quando isso acontece, o setor humano-fartureiro desaparece. Porque se o QI, se a taxa de câmbio está abaixo da taxa de câmbio industrial, o setor humano-fartureiro está desaparecendo. Então, em um horizonte finito de âmbito, o sistema humano-fartureiro vai desaparecer. Ou ele vai se tornar algo residual. Em termos práticos, ele não pode desaparecer. Sempre vai ter um resíduo de uma fatura. Mas ele vai se tornar insignificante. Essa é a intuição que a gente está tendo para trazer. Então, se vocês verem no sistema 35, por isso, a gente tem Q barra em vez de QI. A gente tem Q barra sempre, nas três expressões. E não tem gama. Não tem gama, porque gama é igual a zero. Então, gama desaparece. Não tem gama. A gente pode dar avanço. Então, esse é o sistema dinâmico. Então, quais são os passos? Os passos que têm que ser seguidos e esses que estão saindo da graduação, da pós-graduação, você que no curso combina alunos de graduação e pós-graduação, são alguns passos quando você está trabalhando com um sistema que eles têm que ser satisfeitos. Então, primeiro, você apresenta os blocos de equações. Com os blocos de equações, dos blocos de equações, você apresenta o sistema dinâmico. Uma vez que você chega no sistema dinâmico, você mostra as condições de equilíbrio. A gente já mostrou as condições de equilíbrio. Uma vez que você mostra as condições de equilíbrio, você tem que mostrar a existência de equilíbrio, demonstrar a existência de equilíbrio. É isso que a gente vai fazer agora. Pode passar isso lá. Então, a gente vai ter uma proposição mostrando a existência de equilíbrio. Quando a taxa de câmbio é igual à taxa de equilíbrio industrial, é possível mostrar, a gente demonstra isso no paper, que o sistema admite uma solução única, um equilíbrio único. O equilíbrio único é determinado por essas três expressões. A gente tem uma taxa de emprego de equilíbrio, uma capacidade igual a nível normal e um equilíbrio do nível de investimento. Pode passar. Quando, on the other hand, quando a taxa de câmbio é igual à taxa de câmbio compatível com a meta de inflação, que é crescendo com poupança externa, a doença holandesa é mais crescendo com poupança externa, o sistema também admite uma solução única. E também tem um sistema uma solução única. Em ambos os casos, o nível de investimento da quantidade vai ser igual ao nível normal da utilização. Mas a taxa de emprego e a taxa de investimento em equilíbrio vão ser diferentes. Quão diferentes? Isso a gente vai mostrar no exercício numérico, um exercício bem simples. A gente vai simular as trajetórias desse nosso sistema dinâmico no seguinte cenário. Você pode passar o slide, por favor? No seguinte cenário. Então, esses são os nossos parâmetros de calibração. Vocês podem ver em detalhe. O importante aqui é que a taxa de câmbio a gente está assumindo uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial de três unidades. Aqui não importa. Três reais por dólar. Velhos bons tempos quando é três reais por dólar. Quando a gente escreveu esse artigo, fazia sentido. Três reais por dólar. Agora talvez cinco, seis. E uma taxa de câmbio compatível com a meta de inflação de 2,75. Ou seja, uma taxa abaixo. Ok? Esses parâmetros, eles fazem algum sentido. Do ponto de vista econômico, a gente não está calibrando uma economia real. A gente está calibrando o Brasil ou a Argentina. A gente está calibrando uma economia imaginária. Mas com os valores dos parâmetros que fazem sentido. Então, por exemplo, o nível de situação da capacidade é 0,7, o que é muito razoável. O nível de poupança, S, é 0,2. O coeficiente de importação é 0,2. Também é interessante. taxa de crescimento da população, 0,01. O coeficiente capital-produto, 4,5, 4,6. Também são coeficientes visuáveis. Então, as macritudes que a gente escolhe para os parâmetros são macritudes que fazem sentido do ponto de vista econômico. Pode passar. E aí a gente tem, a gente vai chegar ao seguinte, que esse é o nosso primeiro gráfico, que é a determinação do equilíbrio. Então, a determinação do equilíbrio. E a determinação do equilíbrio vai ir, a gente pode comparar o cenário em que a taxa de câmbio é igual à taxa de câmbio de equilíbrio industrial e quando a taxa de câmbio é igual à taxa de câmbio compatível com uma estratégia de crescimento com poupança estética. Olha o seguinte, uma vez que está determinada a taxa de câmbio, está determinada o setor industrial, a participação do setor moderno na economia. Esse setor moderno vai ser constante se o Q é igual ao QI, mas vai ser zero ou vai ser residual ou vai ser praticamente zero se o Q é igual a Q barra. Então, a taxa de crescimento das exportações no equilíbrio vai ser maior quando você tem uma taxa de câmbio competitiva do que quando você adota um crescimento movido por poupança externa. A taxa de exportações vai crescer mais porque a sua competitividade não preço vai ser maior. Você não vai estar competitivo em preço, você vai estar competitivo em não preço, em qualidade. se o setor moderno é maior, só que você vai ter mais qualidade, então a taxa de crescimento das exportações no equilíbrio vai ser maior. Agora, se a taxa de crescimento das exportações no equilíbrio vai ser maior e as exportações são o único componente autônomo de demanda agregada, isso vai permitir uma taxa de crescimento maior da economia. Então, do primeiro diagrama à esquerda, do diagrama superior à esquerda, a gente passa para o diagrama superior à direita, a taxa de emprego. Então, se a taxa de crescimento da economia está mais alta, isso significa que as firmas vão ter que contratar mais trabalhadores. Então, se o setor manufatureiro tem maior share no PIB, isso permite maior taxa de crescimento das exportações, que é o único componente de demanda autônoma em equilíbrio. O maior crescimento das exportações permite maior crescimento do produto. O maior crescimento do produto permite que as firmas contratem mais trabalhadores. E, desse modo, a taxa de equilíbrio de emprego vai ser maior no regime com equilíbrio industrial do que no regime como que barra, crescendo com poupança e com poupança externa. Note, entretanto, que essa função no diagrama superior direito é uma parábola. É uma parábola por quê? É uma parábola por quê? Porque a taxa de crescimento da produtividade também responde à taxa de emprego. Então, se o crescimento for muito forte, pode acontecer que a produtividade vai crescer tanto que isso, em realidade, vai diminuir a participação. que a gente tem na realidade essa inverted shape. Mas, para um cenário de calibração razoável que a gente vai ter, que na maior parte das vezes, a taxa de emprego quando o câmbio está em um nível de equilíbrio industrial vai ser maior que no caso do que barra. Ok. Então, isso justifica a taxa de... Agora, se a economia está crescendo mais, a taxa de emprego está maior. A economia está crescendo mais. Se a economia está crescendo mais, isso significa que o nível de... as perspectivas de crescimento são boas. Então, os empresários vão investir mais. Então, se eles investem mais, em equilíbrio, a proporção, investimento com a proporção do PIB, em equilíbrio ela vai ser maior. E vocês percebem no diagrama da esquerda inferior à esquerda, o nível de investimento H, H é o investimento com a proporção do PIB. Investimento no regime QI é maior do que no regime que é barra. E, finalmente, e finalmente, a taxa de crescimento da produtividade, como nós dizemos, a taxa de crescimento da produtividade vai ser maior também no regime QI do que no regime que é barra. Por quê? Por duas razões. Por um lado, porque essa economia está crescendo mais. Então, a gente tem esse efeito de learning by doing, com maior emprego, isso está permitindo aproveitar essa economia dinâmica de escala, isso permite uma maior taxa de crescimento da produtividade, no caso do QI. Isso por um lado. E, por outro lado, porque o setor manufultureiro é maior, o setor moderno é maior, no caso do QI. E é o setor moderno que concentra as atividades de pesquisa, desenvolvimento, o setor moderno que concentra a complexidade econômica, as economias dinâmicas de escala. Então, isso permite uma maior taxa de crescimento da produtividade. Isso é o que, em relação à determinação do equilíbrio. Então, essa primeira figura, esse exercício numérico está mostrando a determinação desse equilíbrio. Então, pode passar. Agora, a gente determinou a existência desse equilíbrio, esse era o primeiro passo, agora a gente tem, o segundo passo, é determinar as condições de estabilidade desse equilíbrio. Esse equilíbrio estável, esse equilíbrio estável. A gente faz uma estabilidade local, a gente não vai fazer uma análise global das condições de estabilidade, a gente faz uma análise local e depois parte para a simulação de exercício numérico só para ilustrar mesmo a ideia. Então, o que a gente tem que na vizinhança em The Neighborhood ou desses dois equilíbrios, que na realidade são um único equilíbrio que parte de um sistema, mas é o mesmo sistema em condições, em regimes de políticas diferentes, me dão dois equilíbrios diferentes, o sistema de neve que vai ser estável desde que essa condição muito simples seja satisfeita. Essa condição, basicamente, ela está me dizendo que o acelerador não vai ser tão forte, porque se ele for muito forte, o sistema explora, se o acelerador for demasiadamente forte. Então, se o acelerador não for demasiadamente forte, moderado, de tal forma que essa condição seja satisfeita, o sistema vai ser estável. A gente assume que essa condição é satisfeita. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte, pode passar o slide aqui. A gente pode mostrar como que acontece essa convergência para o outro nível. Então, a figura à esquerda é uma figura em 3D, uma figura em 3D muito simples, em que a gente tem no eixo vertical o nível de investimento, o investimento no produto, ok? E nos outros dois eixos, a gente tem o nível de emprego e nível de distração da capacidade, que são as variáveis do modelo, quando eu estou usando o trabalho, quando eu estou usando o capital, e o nível de investimento, a conexão entre o curto e o longo prazo. E aí, o que vocês têm em vermelho, em vermelho é o regime que é barra, em vermelho é quando a taxa de câmbio é aquela compatível com o regime de meta de inflação. E o QI, o QI, é o caso do equilíbrio industrial, o taxa de câmbio é o equilíbrio industrial. Então, a gente consegue ver que o investimento, o emprego, o investimento e emprego vão ser maiores no regime QI do que no regime Q barra, e a gente tem convergência para essa solução. Entretanto, em ambos os regimes, o nível de utilização da capacidade vai sempre convergir para o nível normal de utilização da capacidade. Não importa se no QI ou se no Q barra, vai ser sempre igual ao nível normal da capacidade. de utilização. Pode passar. Então, a gente chega no final, esse é o final da apresentação. Eu acho que me serviu um pouquinho o tempo. Eu acho que eu fiz uma hora, mas é que quando a gente começou um pouquinho tarde, por causa dos problemas técnicos, eu peço desculpas mais uma vez, mas só a título de conclusão mesmo dessa apresentação, a ideia é que esse modelinho e essa ideia também do novo desenvolvimentismo de um certo modo é que é uma síntese. O novo desenvolvimentismo ele traz coisas novas, mas ele também traz uma síntese entre o desenvolvimento clássico, que faz referência à mudança estrutural, que faz referência a gaps tecnológicos, setor moderno da economia e as teorias de crescimento puxados pela demanda, demanda de growth years. A La Calo com inspiração calduriana importante, a gente pensa que o crescimento é determinado pela taxa de crescimento da demanda agregada, a demanda determina ao crescimento da economia e o único componente autônomo, esse é o calduriano, o único componente autônomo de demanda agregada sendo as explicações. Então, o modelo chama atenção para as exportações como motor do crescimento no longo prazo, lembrando que essas exportações são endógenas, são endógenas à composição setorial da economia, ou share da indústria no produto, sendo que o share da indústria no produto depende do regime de política macroeconômica adotada, e o regime de política macroeconômica adotada, uma das variáveis importantíssimas desse regime é a taxa de câmbio. a gente comparou esses dois regimes diferentes focalizando na taxa de câmbio. Nós mostramos, e o modelinho mostrou que, de certo modo, essa armadilha da renda média pode ser o resultado de adotar uma estratégia de crescimento que é puxada, uma estratégia de crescimento basada em poupança externa mais a doença holandesa, e vocês lembram que a gente mostrou a decomposição dessa taxa de câmbio compatível com a meta de inflação, ela sendo, a gente pode decompor ela nesses dois efeitos, a debt disease, a doença holandesa, e a estratégia de crescimento com pouco a nossa competência esquerda. E eu gostaria de enfatizar aqui mais uma vez, nós não discutimos nesse modelo o problema de economia política por trás da determinação da taxa de câmbio, a gente só assumiu que existem essas duas taxas de câmbio e comparou como a macroeconomia, como a estrutura produtiva, ela responde a esses dois diferentes regimes de taxa de câmbio, mas a gente não discutiu como foram construídos ou como são construídos esses regimes diferentes de taxa de câmbio, como os atores, os diferentes atores que interagem entre a economia, como eles chegam ao arranjo de metas de inflação ou como eles chegam ao arranjo de investimentos. E isso é uma coisa que fica a ser feita em pesquisa futura. Então, eu agradeço o tempo de vocês e é isso, professora, é isso que eu tinha preparado nessa apresentação do modelo. A minha câmera... Bom, Márvio, muito obrigado pela apresentação, você fez em uma hora e sete minutos. É, um pouquinho de atraso. É, um pouquinho de atraso, mas foi bom. Você teve uma reunião agora, não é isso? Não, eu tive semana passada, eu estou livre. Ah, você está livre? Bom, então, enfim, eu vou abrir para as perguntas dos alunos, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o Marvel. Eu esqueci de mencionar na apresentação do Marvel que ele é atualmente professor da Universidade de Bucknell, nos Estados Unidos, para falar em mais ou menos um mês e meio. Então, assim, é mais um egresso da Universidade de Brasília que consegue uma boa position em universidades no estrangeiro. Para vocês verem a qualidade do Departamento de Economia da UNB, que é certamente um dos melhores do Brasil. E o Marvel tem a formação, embora ele tenha feito, obviamente, os cursos neoclássicos, etc., etc., ele sempre esteve do lado correto da força. Então, o coração dele é heterodoxo e, como vocês viram na apresentação, o que mostra que aquela ideia que é muito difundida no Brasil de que a economista heterodoxo não gosta de matemática nem de econometria é uma grande falsificação. Quer dizer, aqui nós temos, foi apresentado hoje, um modelo heterodoxo de desenvolvimento econômico que segue todos os rigores exigidos, do ponto de vista matemático, de apresentação, de prova de existência de equilíbrio, estabilidade, análise numérica, etc., etc. Bom, mas está liberada a palavra, enfim, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu tenho uma pergunta para o professor ao Stefan. Fala, Stefan. Primeiramente, agradecer, Mar, é assim, impressionante ver o tanto de domínio que você tem, principalmente nessa parte modelagem, juntamente com o professor, além de todos que fizeram, né, o artigo, mas a mim ficou uma dúvida sobre aquela questão dos coeficientes, aonde que foi levantado esses valores dos coeficientes para depois fazer a parte da simulação, né, depois fazer o cheque da minha parte que ficou bem bacana. Eu gostaria só de saber se tinha alguma questão, se ele foi, como que foi levantado esses valores. Ok, mais alguma pergunta que aí o Marvel responde em bloco? Luca, Isabel, não? Então, Marvel, pode responder, por favor. Obrigado, obrigado, Stefan. A parte de calibração é sempre um pouco tricky, né, porque as estratégias que a gente tem disponíveis, a gente pode partir para estimar o modelo, a gente pode pensar em estimar o modelo, a gente pode pensar em, por exemplo, o que o pessoal da SGE faz, né, tem mais macro, você tem que estimar o que você tem. O SISTEMIN é o SISTEMIN dinâmico, tem que ter diferença, então, você tem que estimar. Mas, uma outra alternativa, porque o que a gente queria fazer aqui não era isso, não era calibrar a economia para uma economia real, a gente não estava interessado em calibrar para o Brasil ou calibrar para a Argentina ou para um outro país, é trazer a intuição desse resultado, né? Então, para trazer a intuição desse resultado, a gente pega parâmetros que, roughly, em linhas assim, gerais, eles se aproximam às macritudes que a gente observa na literatura. Então, por exemplo, a gente precisa calibrar o modelo de forma, a taxa de emprego, ela não pode ser 1.5. Então, a taxa de emprego, ela precisa ter entre 0 e 1, a taxa de renda capacidade, ela precisa ter entre 0 e 1, a taxa de investimentos sobre o produto, a taxa de investimentos sobre o produto, não pode ser 1, 0,8, vai ser o produto. Ah, pode ser 0,1, 0,15, a gente está na China, 0,3, 0,4, a gente colocou 0,2, isso é um valor, assim, com uma certa parcimônia. Então, o critério, o critério é assim, tratar de, tratar de, de gerar o ponto de equilíbrio do modelo, elas façam sentido do ponto de vista econômico e que o valor dos parâmetros esteja dentro dos limites que a literatura considera razoáveis dentro de estimativas econométricas que já existam. Então, por exemplo, o coeficiente de Caldo-Verdon. Ah, o coeficiente de Caldo-Verdon, ele é estimado em 0,5, ela tem estimativas que são 0,7, tem estimativas que são 0,3, então a gente pega ali um 0,5 e a gente usa como coeficiente de Verdon 0,5. Então, a gente ajusta esses parâmetros dentro do que a gente encontra na literatura, regularidade que a gente encontra na literatura e de modo a gerar valores para as variáveis de equilíbrio que elas façam sentido do ponto de vista econômico. Uma outra, o capital output rate. Ah, para o capital output rate a gente foi para a Penwood Table e na Penwood Table o capital output rate de um país em desenvolvimento como o Brasil está ali em 4, 5, 3, 4, 5, a gente ficou 4,5. Então, a calibração vai ser feita mais ou menos no sentido. É dessa forma. Quem está trabalhando em formas alternativas de calibração que talvez sejam menos ad hoc mas que não precisem depender de uma estimação econômica é o Bussureiro com o Júlio. Com o Júlio, com o Júlio. Com o Júlio. Eles estão trabalhando em metodologias alternativas para obter essa calibração. Para a gente, do que a gente fez nesse período é o que eu disse. Eu estou me alongando mas é bem simples. É só pegar essas regularidades macroeconômicas e magnitudes que têm se encontrado na literatura e usar valores que são aproximadamente dentro desses intervalos. Omar, muito obrigado. é porque eu tive uma certa dúvida que eu tento ir para essa área também de modelagem até então fiquei só na parte matemática, sabe? Aí eu falei, gente, derive e tudo mais. Aí essas questões dos coeficientes que eu ficava com bastante dúvida porque na grande maioria algumas variáveis são entre 0 e 1. Então necessariamente mesmo se for mean reverse eu estou colocando ela como convergência de longo prazo. Entendeu? Aí por isso que eu estava querendo saber porque eu acho que a gente pode colocar ela sempre colocando que existe então no longo prazo essa questão de convergência. Mas quando a gente trata da parte de mudança estrutural como se fosse uma quebra estrutural um teste de cháu essas questões como que a gente iria colocar isso dentro do modelo porque o próprio modelo na minha visão ele vai ter um equilíbrio de longo prazo mas ele tinha que contemplar essa quebra estrutural aí meio que se fosse dois modelos entendeu? Mais ou menos? Você pode elaborar um pouco mais do que você quer fazer? Ou seja, você gostaria de modelar quebra estrutural dentro do modelo? Isso, é isso? Isso. Aí seria, por exemplo vão colocar dois algoritmos um inicial depois um final e a gente iria colocar essa quebra então teria que ser dois algoritmos e uma quebra porque aí O que você quer dizer com dois algoritmos? É duas funções a primeira função antes da quebra e a função depois da quebra só que quando a gente coloca no longo prazo que existe que os coeficientes são próximos eles são de 0 a 1 que eles vão convergir mesmo que estejam no longo prazo eu coloco que mesmo que tenha tido essa quebra estrutural no longo prazo ele vai convergir vai chegar naquele ponto entendeu? Aí eu estava querendo ver como captava isso se isso realmente acontece essa quebra estrutural e no longo prazo ela vai chegar nesse equilíbrio ou se tem que colocar essa quebra dentro do modelo para mostrar que teve uma quebra estrutural onde teve esse pulo e na hora que teve esse pulo esse gap aí começou uma outra ele pode mexer tanto na questão angular quanto na questão da equação pode ser que você tivesse uma linear você pula para uma exponencial dado que depois vai ter aumento de fatores principalmente capital desses países com a estrutura com a gap estrutural eu não sei se eu vou conseguir responder para casos específicos eu precisaria inclusive ver o que você está fazendo mas eu gostaria de dizer algumas coisas em relação que eu entendi eu acho do ponto que você levantou e acho que é muito interessante porque você está indo nessa direção e é bacana modelar mudança estrutural modelar que eram estruturais enfim é uma coisa bacana bacana de se fazer olha eu acho minha resposta inicialmente seria que depende muito da história que você quer contar que história você quer contar porque professor eu estou ouvindo seu microfone ah desculpe depende da história que você quer contar então por exemplo o que que significa quebra estrutural na narrativa que você está querendo contar porque por exemplo eu posso dizer olha a história que eu estou contando as equações no final do dia a matemática é uma língua então a gente está querendo comunicar uma ideia a gente está querendo comunicar uma narrativa a gente tem uma história para contar uma narrativa para contar e o bacana de fazer isso com a matemática é uma linguagem intrinsecamente consistente então a gente se perde em palavras mas as equações a gente consegue encontrar fazendo consistência de forma muito mais clara então eu gosto de pensar no modelinho como uma narrativa então se na narrativa que eu estou contando essa quebra estrutural que está acontecendo ela pode acontecer na forma de uma mudança de parâmetro então se ela acontece com uma mudança de parâmetro eu tenho o mesmo sistema dinâmico o sistema dinâmico não muda eu estou simulando ele e de T0 até um certo T eu uso um certo parâmetro a partir desse parâmetro eu digo teve uma quebra estrutural esse parâmetro mudou não sei o coeficiente de Verdun de Caldo Verdun era 0.5 mas aí tem um choque e a partir desse ponto tem uma quebra estrutural e agora o coeficiente é 0.7 então eu simulo o modelo de T0 até T1 que é quando aconteceu a quebra aí em T1 o coeficiente muda de 0.5 a 0.7 e aí eu continuo a simulação vendo como o modelo se comporta essa é uma forma eu estou capturando a mudança estrutural como uma quebra uma mudança num parâmetro eu posso ter a quebra estrutural como uma mudança de modelos que tem um regime switching então em econometria você tem um arcabouço de regime switching para tentar encontrar evidência de regime switching eu no contexto de um sisteminha dinâmico eu posso pensar eu acho que eu entendi o que você estava dizendo com dois algoritmos é que você tem dois modelos você tem dois sistemas um sistema funciona de um ponto ao outro ponto e a partir do outro ponto o sistema muda não é mais aquele sistema que governa as relações dinâmicas entre os horários é um outro sistema eu tenho um outro um outro sistema então essa é uma segunda forma de capturar essa mudança essa mudança estrutural quem estava muito interessado em isso e dedicou a vida dele para chegar a alguma coisa foi Goodwin o Goodwin se você vai na Richard Goodwin ele tinha duas contribuições duas contribuições importantes tinha o Growth Cycle o Growth Cycle que é um sistema dinâmico agregado para capturar ciclo e tendência dentro de um único sistema mas ele tem ele tem os modelos multissetoriais tem os modelos multissetoriais que ele queria capturar essa mudança na estrutura da economia como a mudança do próprio do próprio do próprio modelo então essa é uma outra forma de capturar mudança estrutural um pouco mais complexa ou bem mais complexa mas depende da história que você contar tem uma terceira forma que você pode introduzir mudança estrutural nesse seu modelo é colocando boundaries para os parâmetros para as variáveis então por exemplo eu posso dizer o seguinte eu tenho eu tenho um acelerador eu tenho um acelerador com ceiling eu tenho um acelerador com ceiling então o que significa? que o acelerador ele vai funcionar normalmente é uma reta mas a economia atinge o limite máximo dos seus recursos eu vou ter uma quebra eu vou ter uma quebra estrutural então quando o acelerador passa de um certo limite eu tenho uma quebra essa é uma outra forma de capturar essa quebra na forma de um cílio então tudo eu acho e essa é a minha opinião não sei se o professor era de acordo depende da história que você quer contar da narrativa que você está querendo contar e como você quer representar essa quebra essa quebra espiritual eu não sei se isso responde desculpa se não responde não, ajudou demais depois conversa também fora para a gente ter uma ideia quem sabe a gente não trabalha sobre isso obrigadão Vilmar se você tem um se você tem alguma coisa sinta-se livre a gente troca uma ideia em um outro momento eu estou à disposição perfeito também estou obrigado valeu demais bom, Marvel bom, já são uma e meia da tarde aqui em Brasília geralmente é o horário que eu termino a disciplina a aula mas hoje foi a última aula do curso Macroeconomia Estruturalista e Desenvolvimento que esse ano excepcionalmente foi dado para a graduação e a pós-graduação em conjunto ao longo do tempo algumas pessoas desistiram do curso algumas porque achavam que era muito pesado outras porque tinham outros compromissos profissionais enfim mas assim do meu ponto de vista eu acho que foi eu gostei muito de ter dado essa disciplina e eu espero que as pessoas que chegaram até o final os sobreviventes do Massacre da Serra Elétrica também tenham aprendido muito e gostado do curso e principalmente agora vocês têm uma boa ideia do que é a Escola Novo Desenvolvimentista Brasileira que é um programa de pesquisa em construção então quer dizer esse artigo que o Marvel apresentou acabou de sair de forma quer dizer foi publicado na edição de dezembro de 2020 da revista Estrutural Change and Economic Dynamics bom do mais a prova já está no site para vocês me entregarem dia 25 os alunos da graduação só tem que me entregar a segunda prova os alunos da pós-graduação regularmente inscritos tem que me entregar além da prova um artigo como nós já já conversamos mas se alguém quiser falar alguma coisa enfim crítica sugestão que gostou diga Daniel Costa Oi 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 boa tarde primeiro agradecer a exposição do Marvel foi excelente em relação se der para fazer uma pergunta rápida acho que tem mais a ver com a economia política mas como você disse também que não é não é o caso aqui do debate então peço já desculpa por fugir um pouco do debate do modelo que eu acho que está bastante evidente nítido muito bem explicado por você mas é em relação ao que o Oreiro nos apresentou sobre a queda que nesse modelo implica a queda no salário real dos trabalhadores no curto prazo e como que e antes disso eu acho que fazer uma comparação não sei se é possível e se dá tempo se esse tema para um curso inteiro a comparação com a teoria social desenvolvimentista que me parece ser uma resposta ao limite imposto pela armadilha da renda média mas não apresenta um crescimento sustentável no longo prazo como a gente já debateu também aqui no curso e que é quase que exclusivamente dependente da dinâmica das exportações dos produtos primários no caso do Brasil mas enfim a pergunta é se há possibilidades para se investigar a partir desse modelo que você apresentou para nós se é possível contornar ou amenizar esse impacto no salário real quando a gente adota essa política da taxa de câmbio que induz o investimento Marvel se você puder fazer uma resposta rápida claro para mim é meio de e meia eu posso seguir a paciência de vocês obrigado pela pergunta eu acho que o ponto extremamente eu sou bem eu não sei eu tenho que tomar cuidado com essa resposta mas assim com muita confiança eu sou bem eclético para essas coisas então eu acho que tudo depende da história que você quer contar tudo depende do problema que você tem em mente então o modelo ele tenta ilustrar alguns mecanismos que a gente a gente entende que são mecanismos que tem evidência empírica dando suporte para cada um desses mecanismos e quando a gente coloca eles juntos eles dão para a gente um resultado macroeconômico que a gente considera interessante que a gente pode utilizar para aplicar em política dentre essas regularidades dentre os mecanismos que geram os resultados que a gente está encontrando aqui é que o único componente autônomo de demanda agregada relevante são as exportações a gente pode discutir se é ou não é se não for se não for as implicações vão ser diferentes mas nós achamos que a evidência empírica aponta que o único componente de demanda agregada relevante são as explicações e que as exportações elas respondem sim uma parte delas responde sim as condições estruturales da estrutura produtiva em particular a participação do setor industrial no PIB mas se nós não achamos que a participação do setor industrial sobre o PIB tem impacto sobre a performance econômica então esse mecanismo também não tem razão de ser eu vou dizer que a resposta é que nós achamos que esse é um mecanismo relevante por isso ele tem que estar ali no modelo então eu estou disposto a discutir cada um dos mecanismos que a gente apresentou embora eu ache que cada um desses mecanismos tenha um suporte encontre algum suporte na literatura e a razão por ter os efêndios dito isso o modelo ele mostra também acho que ele mostra muito claro que no curto prazo essa desvalorização ou adotar uma taxa de termos mais desvalorizada ela tem um impacto ela tem um impacto no mercado sobre sobre a participação dos salários na renda e e isso num país num país como o Brasil em que a participação dos salários na renda já é extremamente baixa então a participação dos salários na renda no Brasil tem quanto 30% 40% desculpe Marv o que é a participação dos salários na renda no Brasil tem quanto 45% 45% nos países desenvolvidos 60% 70% então a participação dos salários na renda no Brasil já é baixa e aí quando se diz que tem desvalorização o câmbio uma das implicações que nós mostramos é que no curto prazo vai abaixar ainda mais vai abaixar ainda mais o e-share eu acho que minha resposta nesse caso iria em duas direções a essa a essa questão que eu acho que o modelo identifica o modelo não é alheio a essa questão eu acho que o modelo identifica nos permite identificar o mecanismo por trás disso mas eu estou me alongando demais mas é o seguinte primeiro é que nessa simplificação a gente tem capital e trabalho mas eu acho que há outros atores que estão jogando que jogam um papel importante talvez seria interessante fazer uma desagregação entre capital produtivo e improdutivo por exemplo e essa é uma coisa que o modelo não diz nada então essa é uma coisa que nesse primeiro passo a gente não traz não traz construção então talvez talvez seja uma questão de como lidar com o capital improdutivo com a parte da riqueza improdutiva na economia brasileira que não é uma coisa que tem que ser discutida eu acho que tem que ser discutida então essa é uma coisa atores que fazem parte do jogo que a gente não está modelando aqui e que seria interessante modelar alguns que se referem a eles como rentistas os rentistas o que estão produtivos os rentistas a outra coisa é que o custo do desenvolvimento é uma coisa que fica aberta quanto tempo a gente está disposto a aceitar essa redução temporária do salário sim fiquem abertos tem razão se nós dissermos que é inaceitável a gente não aceita a sociedade brasileira não está disposta a aceitar essa redução temporária dos salários então é isso nosso modelo sugere ou a narrativa que a gente está construindo ela sugere que isso faz as coisas muito mais difíceis para o catinato muito mais difíceis se não impossíveis para o catinato se essa é a escolha da sociedade brasileira eu fico sem saber muito o que dizer é uma escolha é uma escolha alguns frutos são um pouco difíceis porque olha mão de obra qualificada vai embora mão de obra qualificada vai embora os que ficam são os que pagam o custo eu argumentaria que é um custo que vale a pena ser pago identificando os atores que deveriam eu gostaria muito de identificar o capital improdutivo e taxar esse capital improdutivo fazer esse capital improdutivo pagar ou compensar a perda essa perda temporária dentro do salário mas é a parte da economia política Marvio deixa eu complementar a tua resposta essa pergunta do Daniel é importante ao longo do curso quando a gente estava apresentando o modelo do Ross para uma economia aberta o modelo keynesiano ele tem um resultado interessante que é o seguinte só que ele usou uma função de produção Cobb Douglas ele mostra que a produtividade do capital é positivamente influenciada pela taxa real de câmbio então quando o câmbio se desvaloriza a produtividade do capital aumenta ou seja a relação capital-produto cai então se for verdade que o câmbio afeta a produtividade do capital eu posso em tese ter um resultado em que eu consigo desvalorizar o câmbio ao mesmo tempo em que eu aumento a participação dos salários na renda porque no final das contas o que vai interessar para os empresários é a taxa de lucro e a taxa de lucro é o produto da participação dos lucros na renda do grau de utilização da capacidade produtiva e da produtividade do capital quer dizer nesse nosso modelo o grau de utilização da capacidade produtiva converge para o normal ao longo prazo que é constante quando você desvaloriza o câmbio o que você faz é aumentar a participação dos lucros na renda dada a produtividade do capital mas se eu conseguir introduzir alguma função de progresso técnico para a produtividade do capital em que a produtividade do capital dependa da taxa real de câmbio então eu posso sair dessa armadilha de economia política mostrar que olha com o câmbio desvalorizado eu consigo aumentar a produtividade do capital com isso eu compenso o efeito sobre a taxa de lucro de um weight share mais alto isso é uma ideia que eu tive depois a gente tem que conversar ver se a gente desenvolve alguma coisa mas essa ideia quer dizer um problema que o Adalmir Marquette tem chamado atenção para a economia brasileira é de que a queda na taxa de lucro ocorrida nos últimos 20 anos está basicamente causada não pelo aumento do weight share mas pela queda da produtividade do capital então tem um puzzle aí ou seja por que a produtividade do capital está caindo ainda mais numa economia que está se desindustrializando quer dizer eu esperaria o inverso como a indústria é o setor mais intensivo em capital na medida que ela encolhe de tamanho a relação capital produto deveria diminuir portanto a produtividade do capital deveria aumentar mas não é isso que está acontecendo você está diminuindo o manufacturing share ao mesmo tempo que você está diminuindo a produtividade do capital isso é um puzzle eu acho que dá para a gente depois pensar alguns modelinhos pensar uma bela história para explicar a relação entre câmbio e produtividade e dar uma solução para esse problema de economia política que seria você não eu vou desvalorizar o câmbio mas isso vai afetar a produtividade do capital portanto eu posso conceder aumento de salário real sem com isso prejudicar o ritmo de acumulação de capital porque o aumento da produtividade do capital vai compensar a queda da participação dos lucros na renda mantendo a taxa de lucro um quadro mais razoável isso me parece uma alternativa para responder essa pergunta Daniel só com respeito ao social desenvolvimentismo o social desenvolvimentismo nunca foi uma teoria e muito menos ter um modelo na verdade foi o Ricardo Carneiro lá da Unicamp junto com o Mercadante juntaram um monte de coisas que eram as políticas que o governo PT estava fazendo e deram um nome chamaram de social desenvolvimentismo para sopor um novo desenvolvimentismo bom o que acontece é que deu errado simplesmente não funcionou como eu já falei aqui ao longo desse curso o problema dos governos do PT não foram as pedaladas fiscais da Dilma não foi porque o Estado interviu demais mas porque adotaram as políticas macroeconômicas erradas permitiram uma enorme sobrevalorização cambial entre 2005 e 2015 e a indústria foi-se embora desindustrializou e com isso você perdeu potencial de crescimento que é exatamente o que esse modelo que o Marvel apresentou essa história que esse modelo apresenta que é a história do novo desenvolvimentismo bom pessoal mas é isso vamos ficar por aqui já 1h44 estou morrendo de fome Marvel mais uma vez muito obrigado pela sua participação estou parando aqui a gravação